Olá, meus amigos! Hoje eu vou fazer uma outra maquiagem de novo e vai ser outra maquiagem bem vermelha de novo. Parece que eu sei fazer isso, mas é porque as maquiagens que eu tenho são mais vermelhas. Mas eu prometo que eu vou fazer outra cor logo. Depois dessa, eu vou ficar sem fazer maquiagem vermelha por um bom tempo. Eu prometo. Não um bom tempo, mas por um tempo. Vou fazer de outras cores antes de voltar pro vermelho. Mas, enfim, a maquiagem de hoje vai ser inspirada no Valentine's Day, que é hoje, se eu estiver postando isso, dia 14 de fevereiro. Que também é aniversário do meu pai, então parabéns, pai. Falem, parabéns. Então, é isso. Eu vou fazer algo que eu não sei ainda, mas vamos ver. Vamos começar mais uma vez com a cola bastão, tentando apagar minha sobrancelha. Pentear pra cima, cola bastão de novo e repetir esse processo até eu achar que tá bom, que tá bem colada a sobrancelha mesmo. Só que, spoiler, aparentemente não ficou bom porque, sabe, eu não sei fazer isso. Então, não fica bom o suficiente. Mas, nesse caso, não vai ser um grande problema porque a parte que não ficou boa, ela vai ser tampada depois. Então, a gente releva. Mas, um dia eu consigo. Um dia eu consigo. Enfim, tampei aqui com corretivo, né? E depois a gente vai direto pro olho, que eu vou colocar uma sombra quase branca em volta de todo o olho. Em volta dos dois olhos. Essa maquiagem foi muito inspirada numa maquiagem que a Kate fez, que também foi pro Valentine's Day. Eu vou colocar aqui a maquiagem dela e todos os links dela, que ela é incrível. Eu adoro essa garota e ela faz maquiagens incríveis. Então, sério, sigam ela. Eu também coloquei essa mesma sombra nos cantos da minha boca. Pra depois fazer tipo um coraçãozinho na boca. Agora, aconteceu que minha câmera gravou tudo desfocado. Mas, o que eu fiz basicamente foi, eu fiz um desenho de coração primeiro com uma sombra bem clarinha. Só que, só pra marcar, sabe, um rascunho? E eu fui pintando em volta deste risco que eu fiz com uma sombra vermelha. E depois, como a gente viu ali, eu fiz um delineado com color make vermelha, que é uma tinta pra maquiagem artística mesmo. E agora eu tô reforçando esse coração, marcando mais e esfumando pra fora com um pigmento vermelho. Eu quero muito encontrar uma sombra que seja vermelha, vermelha mesmo. Porque todas as sombras vermelhas que eu encontro, acabam pegando mais pro canto de tipo rosa. E eu quero uma sombra vermelha, vermelha, vermelha. Mas, enfim, eu continuei esfumando, esfumando, esfumando por muito tempo. Até eu achar que tava ok, que eu não aguentava mais esfumar também. E é isso que vocês estão vendo agora. E eu vou voltar quando eu fizer algo mais interessante. Aqui, voltei. Foi rápido. Eu passei pancake branco agora pra deixar as coisas mais brancas ainda. Então eu vou passar pancake mais da metade pra dentro. Deixo outro olho. Peguei o pigmento que eu tava usando no outro e fiz tipo um puxadinho com sombra mesmo. Mas nada bem definido. Bem, tipo, solto. E é hora do blush! Uhul! Enfim, peguei vermelho. Passei na cara toda, como sempre, blush. Eu amo blush. E peguei a tinta que eu fiz o delineador. A mesma tinta vermelha. E fiz esse coraçãozinho na boca. O que é bem difícil fazer um desenho na boca. Qualquer desenho em uma superfície tridimensional, tipo no rosto do animais, é bem difícil de fazer. E acabou, gente. Tchau, tchau, tchau.